Antes de querer esse bicho como animal de estimação por ser muito fofo, deixe-me dizer o porquê seria melhor não o ter. Conheça o Slowlores e não deixe que sua fofura o engane, desde que eles são os únicos primatas venenosos do mundo. Eles têm glândulas venenosas embaixo dos braços que eles lambem antes de morder. Eles são nativos do sudeste asiático, mas infelizmente estão à beira da extinção. Devido à destruição de seu habitat e especialmente caçadores os capturando para venda ilegal no comércio de animais exóticos. Como eles ficaram populares com vários vídeos na internet por eles serem adoráveis, aumentou o declínio de sua população. Você pode achar esse vídeo bem fofo, mas na verdade é uma tortura para eles, e eles estão com muito medo. Levantar os braços é um mecanismo de defesa desde que seu veneno está embaixo deles. E seus dentes são arrancados para a segurança dos donos. O que é uma grande crueldade com eles.